Eu tava quieto em casa, sem fazer nada A minha ex acabou de voltar a ser atual Eu que jurei que não voltava, quebrei a cara assustada Não foi o coração que amoleceu Ela julgou os arrodeceu Minha figa endureceu, bateu saudade Não tava no seu pé nem nos meus De repente aconteceu, aí foi o coração que amoleceu Ela julgou os arrodeceu Minha figa endureceu, bateu saudade Não tava no seu pé nem nos meus De repente aconteceu, aí foi o coração que amoleceu Ela julgou os arrodeceu Minha figa endureceu, bateu saudade Não tava no seu pé nem nos meus De repente aconteceu, aí foi o coração que amoleceu E ela pode, pode, pode senta E ela pode, pode, pode senta E ela pode, pode, pode senta O DJ, o DJ, quando eu contar de um até três Ela só chega Só paliçando, 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 paliçando80 Só balançando, balançando, balançando Só balançando, balançando, balançando Só balançando, balançando Vai, 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 vai 2-0-2-2-0-Avenime Não me quer depois disso, que tá fácil E é o bala do galodão De cantinho sai feirando deixar Eu te pedi uma mamada E tu aceita vô mulher realizo, tudo o que me fiz de hoje Me presenta no centro da puta E aí